Num mundo de repressão e fanatismo Tienes noticias del hijo de puta de tu maridón? Perderam a fé Me sinto desorientado Perderam o norte Nós vamos a nós três A donde? Deixaram de ver a luz do sol E não quero seguir vivendo nessa ratonera E agora, já nada têm a perder Nada Porque se tornaram Giraçóis Cegos Brevemente, no AXN Black AXN Black